O tão famoso código de barra, ou também conhecido como GTIN, é muito mais importante para a sua venda online do que você imagina e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo especial do e-commerce puro. Se você não me conhece, eu sou o Gabriel Bólico, um lojista real de verdade, tem muito conteúdo bacana aqui no canal do e-commerce puro. Meu Instagram está aparecendo aqui em cima, arroba Gabriel Bólico, e eu vivo de e-commerce desde 2009. E o código de barra é fundamental para a minha operação e organização, ranqueamento. Vou explicar nos mínimos detalhes para você nesse vídeo, bora lá. E a primeira coisa que eu tenho para dizer aqui é que informação é o poder, você precisa ter informação. Eu compilei aqui na minha colinha um monte de informação interessante sobre o GTIN, sobre o código de barra, para você vender mais, para você performar mais. E também é importante dizer nesse início, para você ter isso sob controle de maneira legalizada, é o GS1, tá? GS1 Brasil, depois, até vou deixar o link na descrição, mas espera lá, assista o vídeo com calma para você entender os benefícios, os pontos de atenção sobre esse código que é tão poderoso e que te ajuda a vender mais. Tendo dito isso, bora lá. Mas o que seria esse GTIN, esse código de barras? Muito simples, eu tenho aqui uma caixinha de um produto que a gente vende. Vou tentar mostrar aqui, mas vai aparecer para você na tela, em maiores detalhes, mas de qualquer maneira, o código de barra está aqui. Normalmente, esse código, ele tem 13 números, tá? Podendo ter algumas variações de 14 números, até mesmo 8, 12, mas a forma mais comum são 13 números. E esses números são basicamente o CPF do produto, ou seja, dessa maneira que você identifica ele. O produto nem sempre é o nome, é a caixa. Falando dos jogos, né, que eu trabalho aqui, às vezes o jogo pode ser exatamente o mesmo, exatamente. Mas um único item dentro da caixa pode ser ali um novo produto e um novo EAN, um novo GTIN, um novo código de barra. Então, o que vai definir de fato é sempre o código de barra, não a aparência nem o nome. E quais são os benefícios aí do GTIN? Eu separei aqui 6 para vocês. Hoje, ele é um requisito quase que obrigatório para novas plataformas de venda, tipo o Marketplace, né, Marketplace que você não consegue cadastrar sem ali o código de barras. Segundo ponto, você fica mais relevante nas buscas, você aparece mais, ou seja, quem é mais visto, na verdade, consegue performar e vender mais. Terceiro ponto, além ali do segundo, da visibilidade, a encontrabilidade, você ser encontrado mais fácil nos buscadores, aí nos grandes canais e portais de busca, você bem organizado e ali com seu código de barra registrado oficial, você vai ser localizado com uma frequência e uma facilidade maior. Quarto ponto que eu trago aqui de benefício é que você tem um marketing mais efetivo. Você tem que entender o seguinte, hoje, um Facebook Ads, que agora é Meta Ads, e principalmente aí um Google, através do Performance Max, né, que é um estilo de busca do Google diferente, ele faz tudo automático. E qual que é o principal item de informação? O código de barras, ou seja, o GTIN. Então isso vai te ajudar a ter um marketing mais assertivo, principalmente nas campanhas automáticas aí, desses principais buscadores e ferramentas de comunicação que nós temos. Quinto ponto, precisão nas informações. Até mesmo no Google Shopping da vida, se você colocar ali o código de barras, você vai achar todos os produtos correspondentes àquele código de barras, que na verdade, tratam-se de um produto, né, mas são vários anúncios, que você tem as informações ali de um jeito mais organizado. Então as informações, elas são compiladas em cima do CPF do produto, que é o GTIN. E o sexto ponto, que é um pouco um compilado de tudo que eu falei aqui, né, falando sobre CPF de produto e etc., mas a identificação precisa do item. Então temos aqui seis benefícios do GTIN pra você, mas vamos lá. Falando de vendas, o que isso pode te ajudar? Eu acho o seguinte, grande parte hoje dos meus produtos, né, que eu compro com grandes fornecedores, já vem com código de barras, porque isso é o básico, tem que ter, é importante. Mas, tudo bem, vai que você não tenha código de barras nos seus produtos, ou que você produz, enfim, né, de N maneiras o produto acaba chegando pra você ali sem o código de barras. O que você pode fazer e como que ele pode te ajudar nas vendas? É simples, você pode ter uma exposição maior, principalmente nos grandes marketplaces e no Google. Se você fabrica, de repente, você precisa ter um código de barras, que é importante dizer também o seguinte, a partir do momento que aquele código de barras, ele é atribuído a um produto, ou seja, produto, ali tem o match, assim, o encontro com o GTIN, não tem como mudar, tá? Isso eu preciso reforçar. Então, se você produz, você anexa através da GS1 e, assim, gente, o único oficial é da GS1. Os não oficiais, de repente, tem alguns tutoriais, coisas do tipo, eles não são válidos pra esses canais. Então, pra você poder aparecer nos marketplaces, nos mecanismos de busca, principalmente, tô dando só um exemplo aqui, né, você como um fabricante, você pode fazer isso e, com isso, você tem uma relevância maior, você aparece em inúmeros canais. É muito bom você ter o teu produto exposto nos maiores marketplaces do Brasil e, sem o código de barras, isso não tem como acontecer. Pelo menos em grande parte dos marketplaces, quase que em totalidade hoje em dia. E hoje, os grandes players, como o Mercado Livre, Amazon, Ebay, a Via, né, os grandes canais, os grandes marketplaces, em geral, eles sabem da importância ali do código de barras. Não só ele, mas simplesmente, talvez, o site mais famoso hoje em dia, que é o Google, através do Google Shopping. E por que isso? Porque isso traz receita. Todo mundo vende mais. Não é lógico, assim, você pensar que é importante ter um centralizador de informações? Isso que o GTIN é, esse centralizador. Então, eles usam essa informação como pontapé fundamental para fazer a exposição e a centralização das informações, obviamente, o ranqueamento. E pense, além da venda, eles querem sempre proporcionar uma experiência positiva ali para o usuário. Por isso, eles têm que ter a garantia de que aquele item, de fato, corresponde a um código para oferecer ali uma informação positiva para o usuário. Então, é um negócio, assim, que cada vez mais ganha força e você precisa estar bem atento para vender mais. E, consequentemente, oferecer aí um excelente serviço para o público-alvo e por aí vai. E um ponto bem interessante aí sobre o Google Shopping, o próprio Google falou assim, a partir do momento que você tem um produto, que você coloca o código de barra, que você amplia as suas possibilidades, você tem um aumento, em média, de 20% nas vendas. Não sou eu que estou falando, é o Google que fala isso. E eu acho que é um ponto de atenção, assim, para você que está na pesquisa, na busca, se deve fazer ou não. 20% de venda é coisa pra caramba. E hoje, o maior e-commerce do mundo, que é a Amazon, ela já aplica o jeitinho em praticamente todas as categorias que ela trabalha. E principalmente na parte de moda. Se você é um produtor, se você tem ali uma grife, etc., você precisa ter o código de barra. Porque, meu, pense, se é a Amazon que hoje o maior e-commerce do mundo, eles já estão se organizando em cima disso, é porque realmente é um ponto de atenção, assim, sem precedentes. E eles dizem ali nos termos, né, na comunicação que eles fazem com os sellers, que o código de barra, como eu venho falando aqui pra você nesse vídeo, é o ponto inicial e principal de informações sobre o produto. Então, sem isso, cara, não vai rolar. E eu até vou te dar aqui um segredo, um hack de Black Friday, tá? Ah, a gente tá no meio aí da websérie sobre Black Friday aqui no canal do e-commerce puro. Mas pensa comigo, se você tem dois produtos diferentes, se você tem ali, é que é fazer um kit, um combo. Se você, dentro do tempo hábil, vou deixar informações aqui na descrição também, se você conseguir montar esse kit com o código correto, você vai conseguir aproveitar ainda a Black Friday. E tudo isso com um ranqueamento dentro das regras que os principais players pedem. Então, você pode montar kits e ser cada vez mais competitivo dentro da Black Friday. É uma estratégia, cara. É um segredinho que você pode fazer até mesmo em itens, em commodities, que unidos podem formar um super kit de venda e, obviamente, você vai ter um ranqueamento legal ali nos termos de busca. Então, pontos de atenção aqui pra você não esquecer, porque informação é o poder e eu quero que você venda mais, que você performe cada vez mais. Mas vamos lá. Lembro você, mais uma vez, que se você registrar um código de barra com o produto, já era. Esse código vai ficar sempre com o produto, ou seja, ele morre com o produto. Não tem como alterar. E quando você cria esse código de barras, que vai ser oficialmente através da GS1, anexado ao produto, você precisa fazer a impressão e anexar ali o item, a caixa. E pra isso, existem algumas alternativas. Vamos lá, vou colocar aqui pra vocês. Se você tiver aí uma impressora já que vai ter a etiquetinha certa, no tamanho certo, você dentro de casa, isso obviamente, dentro da sua empresa, você pode imprimir e colar ali na caixa do produto sem maiores problemas, afinal, o código tá registrado e é só colar. Ponto 2, dependendo da sua estrutura, você pode fazer isso num terceiro, numa gráfica, num parceiro, que já vai entregar pra você a embalagem do jeito que você precisa. E o terceiro ponto, se você optar aí por uma impressora comum, utilize o Cadastro Nacional de Produtos para a Geração do Número e Impressão das Etiquetas. O importante ainda sobre a GS1 é que ela oferece pra você uma ferramenta onde é possível encontrar uma relação aí de várias e várias empresas que fornecem o serviço da impressão dos códigos de barra. Beleza? São três pontos importantes aí sobre a impressão dos códigos de barra. Então é isso, fiz um compilado aqui, várias informações importantes sobre o GTIN, código de barra, pra você vender mais, pra você performar mais. E lembre-se, se você não tiver o código oficial ali atrelado ao produto na nota fiscal, a nota acaba não saindo, ficou bem enrolada essa situação aí, mais ou menos em setembro de 2022, cara, eles começaram a aplicar aos poucos e agora já era. Então é importante que você tenha ali o código de barra oficial, senão você vai ter problemas de emissão de nota fiscal. Veja como é importante, é imprescindível isso. Eu vou deixar também um compilado de informações na descrição que vai te ajudar a entender um pouco mais sobre isso. Isso é e-commerce puro, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê. Até a próxima, valeu!